olá pessoal boa noite boa noite boa tarde noite aqui está o sol se pondo é de um oi a isso vocês estão me ouvindo eu estou aqui no pontal da ilha de maracá e vamos começar mais uma live com um tema muito especial então quem estiver chegando aí a daniel alfaia tudo bem querida quem estiver chegando da mulher e se está se está ok a imagem se está ok o som para que a gente vai boa noite carinha tudo bem nela a débora amados então dá um oi aí disse está ok oi lá isso tudo bem querida então vocês vão falando aí se estão aí mais está boa se o som tá bom a gente tem gente aqui de joão pessoa não deu pra ver o nome a tabata spade boa noite tiago sampaio lá de sampa que legal que água bacana felipe mendonça lá de brasília a daniela tá dizendo que está ótimo que bom que legal ana lúcia gomes oi já se patrícia andrade boa noite vocês podem compartilhar também a gente vai falar de um tema tão importante hoje como se libertar de emoções e crenças que impedem a gente de evoluir certamente aqui bom tava até legal selene compartilha aí com as pessoas que estão em busca de conhecimentos que transformam a mente né para que a gente possa educar o nosso cérebro um novo propósito audrey alessandra aguda sobral lene camacho cris caseiro que bom que bom que tá que a imagem está bacana né então vamos compartilhando aí antônia dias me fez outra coisa também pessoal vocês devem ter visto aí no título da live que eu coloquei eu tô aqui no pontal da ilha é no litoral norte aqui em itamaracá lugar é o meu refúgio aqui onde eu venho para trabalhar para estudar para mim energizar tomo banho de mar caminho então meu contato com natureza medito é o meu 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 refúgio aqui roiana tudo bem querida é o meu refúgio onde eu é consigo integrar fazer as coisas que eu gosto e trabalho me divertindo como eu tenho colocado para as pessoas é bom a gente trabalhar se divertindo isabela está em literói isabela que legal oi patrícia rosana barros ortiz é da saraiva do rio de janeiro vamos compartilhando aí para que mais pessoas possam barulhos esse tema certamente interessa a todo mundo né a questão de lidar com as emoções aquelas emoções que travam a nossa vida que impede o nosso desenvolvimento né é cris castro felipe mendonça a área conheceu no congresso de cura quântica legal a dane oi dane tudo bem querida é a paisagem aqui tá bonita aqui é exatamente eu tô quase na beira mar né eu tô ouvindo sei se vocês conseguem ouvir a cantiga das ondas do mar que é um lugar realmente muito muito bacana né uma energia muito boa pra gente pra gente descansar pra gente trabalhar se divertindo então é maravilhoso então como eu ia falando aí em cima as pessoas que tiverem interesse de enviar de receber os nossos conteúdos pelo whatsapp é só adicionar é o nosso whatsapp dá um oi mas é para dar um oi lá no whatsapp viu gente que tem muita gente dando oi no facebook a gente divulgou essa semana um post pediu para as pessoas dar um oi e as pessoas estão dando oi no face é para mandar para é colocar esse número aí e manda um oi para esse número aí a pessoal da nossa equipe a micheline vai estar entrando em contato com vocês é hoje excepcionalmente hoje para os meus alunos é às 20 horas eu votar é votar fazendo uma aula especial aí para os alunos do curso salto quântico né a gente vai estar batendo um papo aí eu vou tá falando de uma grande novidade para os meus alunos também isso depois daqui da da live a gente vai entrar vai ter um bate papo exclusivo é com os nossos alunos vocês devem ter recebido o link né por e-mail também lá no grupo do do facebook então daqui vocês saem direto lá pra sair direto pra gente ter o nosso webinário particular tá bom gente então tá tá chegando muita gente aí taporanga cláudio barbaraque sida damasceno regina david que legal fernanda nascimento número do zap está lá em cima você no título da live abaixo tem o número pessoal da nossa equipe aí por favor coloca o número aí é lá isso por favor que quem tiver por aí é no entanto se você olhar o título da live logo abaixo tem o tem o eu botei inclusive com o código do brasil que a gente tem muitas pessoas que nos acompanham no exterior então quem for de fora do brasil coloco mais 55 quem for do brasil o número está lá em cima eu não lembro ele de cabeça dá uma olhadinha aí no título da live que você é que você pode acompanhar tá certo pode pode se inscrever manda manda um oi diz olha oi quero receber seus conteúdos aí o pessoal vai começar a mandagem todo dia tem quanto conteúdos novos reflexões vídeos e aí você vai poder também acompanhar o nosso mini treinamento a partir do dia 5 e outra grande novidade gente é que eu eu estudo e pratico a lei da atração também há muitos anos na e eu fiquei muito impressionado é desde que saiu o livro e o filme o segredo e e aí fui me aprofundei nesses estudos usando todo o conhecimento a base científica que eu tenho e fui pondo em prática a lei da atração lá e fui praticamente tudo que tem na literatura hoje vídeos na quantidade de vídeos que tem inclusive no brasil no mundo sobre a lei da atração é muito impressionante como as pessoas querem conhecer essa lei que pra mim a lei mais poderosa da manifestação da realidade e de tanto disse que tanto quem tanto procura acha né eu tive experiências extraordinárias aplicando a lei da atração só que tinha nos livros que eu li não é não tinha claro exatamente como é que as coisas acontecem né ou seja um passo a passo um roteiro né e eu recentemente é depois de muito estudo e pesquisa eu consegui montar esse roteiro com passo a passo é algo inédito eu vou estar liberando um vídeo depois dessa lá e você vão vão vai ser postado na minha fan page um vídeo onde eu já dou um já falo um pouco desse roteiro e no próximo domingo dia 5 eu vou estar fazendo um webinário onde vocês vão poder participar onde eu vou estar falando exatamente é sobre esse segredo né que eu consegui desvendar de como você pode aplicar a lei da atração na prática isso vai ser um dos pontos altos da nossa nova turma do nosso curso eu tô exatamente com vários exercícios de aplicação para que as pessoas possam usufruir dessa lei magistral que é a lei da manifestação da realidade no seu dia a dia então quando vocês terminaram a live então aguarda aí na fanpage que o pessoal vai estar vai estar publicando esse vídeo vocês já vão ter uma ideia é do roteiro né existe um roteiro é um roteiro científico é um roteiro prático e que esse roteiro que eu que eu criei aí vocês não vão encontrar ele por completo a claro que no próximo domingo eu vou aprofundar isso aí no curso eu vou aprofundar mais ainda eu vou dar exatamente esse roteiro para que você seja um criador consciente da sua própria realidade manifesta a realidade de maneira consciente na sua vida é dentro de uma lógica de viver com propósito e conectado a sua missão pessoal mas vamos lá a questão das emoções né é as emoções e crenças que nos impedem de evoluir gente isso eu costumo falar a partir das minhas próprias experiências né eu tive muitas dificuldades na minha infância na minha adolescência na vida adulta né é como todo ser humano né na verdade eu fico imaginando que na 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 nova na nova sociedade que está nascendo né com esses conhecimentos boa boa noite patrícia é a gente vai educar o ser humano as crianças sobretudo a lidar com suas emoções o que é que são emoções né é onde é que fica armazenada essas emoções né como lidar com a raiva como lidar com o apego como lidar é com ressentimento né com o ódio com a inveja né é inveja é uma coisa destrutivíssima né a inveja é um dos maiores obstáculos para pessoa que está querendo ter prosperidade tá eu vou gravar depois um vídeo venho estudando também fazendo estudo sobre a inveja e eu tenho clareza hoje de que a inveja é um dos maiores obstáculos é para a pessoa ter prosperidade tá caindo o som tá tendo problema aí vocês não estão vendo me dá mais feedback aí se está tendo problema só essas duas pessoas né porque às vezes pode ser um problema na internet é temporário me dão vocês me dão feedback aí as outras pessoas se tá ok é então o que que acontece tá travando é tá travando tá travando deixa eu ver uma coisa aqui bom vocês de repente coloca esse está trabalhando para todo mundo aquilo é só para algumas pessoas né boa noite boa noite maricá então vamos lá eu vou seguindo aqui então o que acontece é que a gente não tem essa uma educação emocional né ou seja e você não tem uma educação emocional impede que você naturalmente saiba lidar com suas emoções o que é que você faz com sua raiva o que é que você faz com seu ressentimento o que é que você faz com o medo o que é que você faz com inveja com ciúme doentio entendeu então as pessoas terminam sendo reféns né dessas matrizes emocionais né e terminam destruindo a vida delas é gostaria que vocês dessem um feedback aí que eu não estou tendo retorno aqui de comentário se está com algum problema é o pessoal da minha equipe poderia falar se está com algum problema é um pouco baixo som é o pessoalmente bom aqui tá aqui tá alto se eu perguntar aqui o pessoal bom porque eu posso tento chover aqui bom me dei um feedback aí se tá se está ok para continuar gente que eu posso tentar mudar eu tô com outro sinal de internet aqui eu posso tentar mudar falar caso vocês me deem um feedback aí se tá ok ou não deixa eu ver aqui uma coisa sobre seu seu ok tudo bem aí tudo bem bom então vamos lá eu troquei aqui de provedor vamos ver se melhor ficou mais animado agora então gente é então como como lidar com isso porque a gente não teve educação o seu pai não teve o meu pai não teve nossos pais não tiveram nós professores muito menos entendeu então a gente a gente foi educado nas coisas que muito pouco das coisas que são essenciais é muito conhecimento muita informação você não sabe o que fazer você não sabe como aplicar isso no seu dia a dia né e o que interessa que é exatamente como eu lido com os meus sentimentos né como eu lido com a raiva como eu lido com inveja como eu lido com ciúme como é que eu faço quando eu essas coisas ancoram é dentro de mim como é que a gente se liberta disso é como é que como é que a gente é como é que a gente é supera né como é que a gente pode superar essas emoções né essas emoções essa química que chega no nosso corpo e compromete a nossa saúde compromete as suas emoções elas não têm livre-arbítrio né a história do livre-arbítrio é uma falácia para a maioria é a grande maioria das pessoas e a maioria dos estados que as pessoas os estados mentais que as pessoas estão né porque o que é livre-arbítrio gente o livre-arbítrio é a gente escolher com liberdade né a gente ser capaz de fazer uma nova escolha diante da vida né agora o que é que acontece né como é que como é que você é como é que as emoções estão armazenadas na nossa no nosso cérebro né elas estão armazenadas em função das experiências que a gente vive tá então imagine que você teve uma decepção amorosa que você teve uma decepção é no campo profissional que você teve uma decepção na relação com seus pais o que é uma coisa estranhamente comum na relação com seus irmãos ou na relação com seus amigos às vezes um melhor amigo ou melhor amiga você tem aquela grande decepção entendeu então o que acontece tudo que tudo é verdadeiramente o que acontece na nossa vida qualquer experiência que a gente passa o nosso cérebro ele ele registra ele registra para que você possa se lembrar possa se defender de uma situação negativa ou possa repetir uma situação positiva e para gerar aprendizado também né então o que acontece o seu cérebro registra aquela informação né e aí no que ele registra aquela informação é quando você se depara com a situação semelhante àquela o seu cérebro apresenta aquela fatura ele traz de volta aquela lembrança só que aquela lembrança ela está associada né a uma emoção né a emoção normalmente está associada a uma química porque o seu cérebro região do cérebro chamaria hipotálamo liberam a química no seu corpo são as moléculas da emoção eu até liberei aí um 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 e-book falando sobre esse tema né e essas moléculas da emoção elas vão para o corpo né elas vão elas vão elas vão ser recebidas nos receptores celulares tá e ela leva essa informação para dentro da célula então se você vai estar com raiva se você está com raiva você está com ódio se está com ressentimento se está com ciúme se está com inveja a sua célula vai estar se comportando assim ela vai ter um comportamento é correspondente de forma a que o seu corpo reaja ao seu pensamento na mesma sintonia ele ele reaja em sincronia com seu pensamento e aí o seu corpo vai armazenando aquela química vai armazenando então se você é uma pessoa que todo dia acorda sempre com o mesmo tipo de pensamento você significa que você vai ter vai despertar no seu corpo a mesma emoção né a mesma emoção e aí o seu corpo vai se literalmente se viciando com aquilo ali ele vai se acostumando né com aquilo ali como é a rotina dele é é aquele alimento que você dá para ele todo dia né e aí ele vai se acostumando com aquilo ali e em função desse alimento que você vai nutrir as suas células emocionalmente você vai despertar nas células a capacidade de expressar uma genética os seus genes né os nossos genes produzem proteínas tudo no nosso corpo é feito de proteína todas a todos os ossos todos os órgãos do corpo nosso cabelo a pele as unhas é tudo feito a estrutura física do corpo é proteína então o que acontece você quando está nesse nível de emoção destrutiva aflitiva você vai estar produzindo proteínas fracas naturalmente né porque a nossa essência não é nós não nós não somos digamos assim o nosso corpo não foi programado para viver com raiva o tempo todo para viver com ressentimento para viver com inveja com ciúme com essas coisas magoado né ou seja com sentimento de baixa autoestima que é uma coisa estranha né a pessoa se bota para baixo a pessoa se diminui se inferioriza então o que acontece você nessa circunstância vão entrar em campo os hormônios do estresse também né cortisol adrenalina né e aí você vai viver uma vida né quando quando a pessoa está dominada pelas emoções negativas é ela praticamente vive uma vida onde ela está num ambiente de estresse permanente ou seja ela tá ela tá presta a ser atacada ela tá o tempo todo com medo ela tá o tempo todo insegura ela tá o tempo todo preocupada se alguma coisa negativa vai acontecer ela tá preocupada que vai acontecer amanhã se amanhã vai acontecer do jeito que aconteceu ontem né ela tá ela ela acabou um relacionamento ela vai começar um novo relacionamento mas ela tá com medo que o novo relacionamento aconteça a mesma coisa do relacionamento passado ela vai vai ter um novo emprego mas ela teve uma decepção no emprego antigo e aquela memória do emprego antigo tá na cabeça dela ela traz aquela memória de volta e ela termina é tendo os mesmos problemas no novo emprego ou seja ela tá criando sempre a mesma realidade né então gente o que acontece é que de tanto de tanto você repetir um padrão né ou seja você tá pegado às memórias do passado né e traz isso para o seu presente né sua cabeça vive mais no passado né e principalmente é apegado apegada a memórias negativas isso significa que você vai trazer a química do mundo passado por seu presente né e o que acontece é que você tem um efeito físico chamado efeito zenão é porque a realidade na quanticamente quando nós estamos falando da realidade no mundo subatômico né é quando você observa uma partícula como elétron por exemplo ela tem um comportamento ondulatório ela tem um comportamento ela 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 pode ocupar infinitas possibilidades de localização a realidade do mundo quântico é uma é uma coisa deslumbrante né tudo está em movimento o átomo como você mergulha no interior do átomo ele aparentemente é sólido mas na realidade é 99 99 99 99 99 por cento de energia vibração tudo no universo é vibração então esse é o grande esse é o grande mistério da vida da vida né que na verdade nós vivemos no mundo aparentemente material que na sua essência energia é vibração tá então quando você está nesse campo e aí o olhar do observador aí a física quântica traz com clareza é o olhar do observador tá que manifesta a realidade no mundo físico é é o nosso olhar que colapsa o que os físicos chamam de função de onda seja uma onda de possibilidades né tudo existe enquanto possibilidades e o nosso olhar é é materializa isso no mundo físico tá então quando você está ali é resistindo a algo quando você está muito apegado a algo né é como se você estivesse congelando aquela realidade na sua vida porque você está congelando porque você está lembrando daquilo o tempo todo é você está trazendo a experiência do passado para o seu presente se você está trazendo a experiência do seu passado para o seu presente é você está trazendo a mesma química que você viveu aquela experiência né e o seu corpo vai reagir da mesma forma que você vive você reagiu no passado e aí a tendência por isso que as pessoas dão volta em círculo a tendência que as pessoas repitam as mesmas experiências que viveram no passado é e aí de tanto corpo receber essa carga química ele se transforma no seu subconsciente na verdade essas memórias são associadas a uma região do cérebro chamado de gânglios basais e aí o que acontece é o cérebro quando ele se acostuma com uma experiência ele gera essa memória lá no no gânglio basal né é e aí ele gasta pouca energia para transitar por aquele ali tá então você vai estruturando os hábitos né os hábitos são crenças que você tem se repete aquelas coisas aquela forma de pensar e vai se habituando a fazer daquela forma ali o e o cérebro vai ficando automatizado né ele vai ficando é viciado em se comportar daquele momento daquela forma então você deu o primeiro comando o cérebro já sabe o que vai fazer né e aí se você não concluir se você não concluir a etapa né é aí o cérebro vai reclamar ele vai dizer mas que que é isso tá falando porque não houve a conclusão é a pessoa que é viciada em coca-cola né então é se ela chegar no lugar e não tiver a coca-cola né ou seja se ela decidir não tomar coca-cola não vou superar esse hábito quando ela decide não tomar olha pra coca-cola mas quando ela olha pra coca-cola o cérebro já criou todo o circuito já já é é ele já disparou a sequência das redes neurais ele já tá esperando a recompensa que é o açúcar no sangue criando aquela sensação né é de prazer apesar de ser doentia né exatamente assim que as pessoas se viciam se viciam qualquer droga com cerveja com com cigarro com cocaína com qualquer coisa né com medicamento né é com açúcar então é exatamente o cérebro criando esse mapeamento você tem o estímulo inicial ele se viciou naquilo ali então se você suprimir né aí daí que uma pessoa viciada ela começa a ficar ansiosa ela começa a bater o pé ela vai ficar né sofrendo porque o corpo tá dependendo o corpo precisa daquilo ali ela você viciou naquilo ali então é muito importante que você tenha clareza tendo clareza disso você começa a observar é quais são as as emoções que você está viciado quais são as coisas porque as emoções ela fica no subconsciente o sentimento já é a capacidade da gente refinar a emoção a gente olha para a emoção e diz espera aí não não vou mais entrar nisso eu vou eu vou transformar essa emoção vem aquela raiva você respira vem aquela sensação de raiva de bater na mesa de fazer alguma coisa né perder a cabeça você inspira profundamente e aí o sentimento você consegue transmutar o seu sentimento você pode trazer no nível consciente e transmutar a emoção mas se a emoção é muito forte você pode ser um eterno prisioneiro uma eterna prisioneira dessas emoções né e aí o que acontece a sua vida fica dando volta em círculo é que é o mais comum as pessoas ficam dando volta em círculo então se você pega por exemplo e as pessoas não vão entender porque as emoções bloqueiam a vida dela então vamos pegar inveja por exemplo né então a inveja é é uma pessoa que se entristece com a felicidade do outro isso é uma definição inclusive do são tomás de aquino não definição clássica da inveja então você você se sente mal em vendo uma pessoa prosperar e vendo uma pessoa brilhar entendeu então esse essa questão de você né é de você se sentir mal se você fica triste né você fica triste diante de uma pessoa que está brilhando uma pessoa que estava sendo bem sucedida uma pessoa que está realizando uma coisa bacana na vida dela então você fica triste com aquilo no momento que você traz essa tristeza você na verdade está trazendo você você está se comparando com aquela pessoa né ou seja você está dizendo porque não sou eu tô fazendo aquilo e aí é muito comum que as pessoas começam a desvalorizar as pessoas que estão fazendo algo de bom ela elas colocam elas vão elas vão a nossa sociedade é muito voltada assim né se você por exemplo é viu uma pessoa que está muito bem se a pessoa está muito bem de saúde se a pessoa está muito bem financeiramente se você então se você for comentar isso com as pessoas olha se você for comentar com as pessoas que a sua vida está maravilhosa e está tudo bem você tem que ter um pouco de cuidado porque é você pode ter rejeição das pessoas né porque a gente vive numa sociedade que as pessoas adoram conversar sobre negatividade né se você disser olha eu tô com a depressão eu tô me acabando ou se eu tô muito mal você encontra muita gente para conversar sobre coisas negativas mas você é mas a gente vive numa sociedade que a gente encontra muitas poucas pessoas disponíveis para você falar de coisas boas para você falar do seu crescimento para você falar da sua evolução para você falar da sua alegria de viver a sua capacidade de sua capacidade de se conectar a sua missão seu propósito de vida é então o que acontece porque as pessoas estão sofrendo né as pessoas estão sofrendo e elas não percebem que o sofrimento dela está ligado exatamente um dos um dos bloqueadores é do sucesso chama-se inveja que é exatamente a pessoa em vez de olhar para o outro e dizer que maravilha essa pessoa está conseguindo fazer isso e ela é um ser humano como eu se ela é um ser humano como eu isso significa que eu posso fazer isso também então vou começar a olhar como é que essa pessoa faz gente isso foi um dos métodos que eu utilizei na minha vida eu fiquei vendo com clareza que eu ao invés de estar reclamando da vida né ao invés de estar é botando defeito nas coisas eu fui criado assim também de ver uma pessoa que está fazendo uma coisa maravilhosa então eu fui criado assim arrumar uma forma de criticar aquela pessoa arrumar uma forma de botar aquela pessoa para baixo que é uma forma de você se proteger né dizer olha essa pessoa não é tão boa assim entende como é que é então isso é um sentimento de baixa autoestima é um sentimento de inferioridade de comparação nós não temos que nos comparar com ninguém na verdade cada ser humano é uma é uma célula do universo cada ser humano tem a sua inteligência existem múltiplas inteligências tem a pessoa que joga bola bem tem outro que toca tem outro que escreve tem outro que sei lá tem habilidades manuais né é um técnico ou seja tem inúmeras são em torno de 11 ou 12 tipos de inteligência ou seja existem inteligência espacial musical intelectual ou seja emocional espiritual então são muitas então você não precisa se comparar você precisa naquilo que você faz você precisa fazer bem agora é se a gente começa a olhar para o lado bom da vida e eu eu recebi uma matéria essa semana mostrando o quanto o mundo está melhor em todos os aspectos o mundo está melhor hoje mas o que acontece você só senta na televisão para para ouvir notícia ruim você só se acostuma a falar com as pessoas sobre notícias ruins né então a inveja ela abre o espaço para fofoca ela abre espaço para o ódio ela abre um espaço para uma série de coisas negativas você vai encontrar inveja na própria bíblia né aquela história do dos irmãos né caim e abel então você vai vai perceber que isso isso é algo que a gente precisa cada vez mais está vigilante a nós mesmos o inimigo não está fora então as emoções é as emoções aflitivas ela pode se transformar nos seus maiores inimigos você é aquilo que destrói com você é aquilo que você acorda pensando naquela negatividade né dorme pensando naquilo acorda pensando naquilo o seu dia é aquilo e aí a sua vida vira um verdadeiro inferno é aí você diz bom e como como se libertar disso então existem muitos muitos caminhos muita até muitas técnicas o tetra healing que a minha esposa trabalha tem o ft tem tem o ponopono tem biomagnetismo tem tanta coisa mas o mais importante é você se transformar numa pessoa consciente né você ser consciente de si mesma né ou seja o que você está fazendo aqui você quer chegar aonde você conhece o propósito de vida não tem que você quer chegar né nessa jornada quais são seus seus propósitos seus sonhos maiores né o que é que o que é que toca o seu coração né o caminho qual é o caminho do seu coração o que é que realmente lhe alegra fazer no seu dia a dia entendeu então focar em positividades focar em ser uma pessoa otimista isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida porque se a gente observar todas as situações negativas que aconteceram elas terminam nos impulsionando para o alto então você pode transformar a sua vida se você deixar de olhar para problemas e começar a olhar para a solução e quando a emoção negativa vier você tem que entender que toda emoção ele está associada a uma memória uma memória é uma experiência do passado e você não precisa repetir mais essa experiência na sua vida aquela experiência negativa é uma experiência para você evoluir para você aprender então tudo na vida é oportunidade da gente evoluir então você tem que sair da você tem que sair do papel de vítima né ou seja evoluir é quando a gente diz não não esse negócio de vitimização estou fora né e aí a gente começa a pensar quanticamente o salto quântico na mente que a gente ensina no nosso curso é você sair da mesmice né sair exatamente dessa dessa situação é de vítima e você começar a perceber o que é que eu preciso aprender com essa experiência que eu tô vivendo porque que eu tô vivendo isso porque que isso acontece comigo ciclicamente né e você vai começar a perceber que você está criando essa realidade é ou seja a realidade que você está vivendo é a realidade que você merece viver e no sentido de merecer é no sentido não é que você é no sentido de merecimento mesmo ou seja você merece essa realidade para você evoluir então olhe do pelo lado positivo não fica aí se vitimizando eu mereço tá acontecendo sim você merece você tá precisando evoluir você tá precisando crescer né você tá precisando superar a inveja você tá precisando superar o ressentimento a raiva tá precisando se transformar numa pessoa melhor tá precisando é deixar de fazer fofoca de fazer intriga de ou seja de ouvir notícias ruins e começar a se focar no que é bom do lado bom da vida né porque viver gente é desafiador né ou seja viver nós temos desafios às vezes diários né só que a gente pode encarar isso é de duas formas você ou você fica lá é se colocando como vítima reclamando se queixando que é o que a maioria das pessoas fazem é ou você fica ou você transforma isso em oportunidade dizer o que é que eu tenho que aprender porque que isso está acontecendo na minha vida qual é a forma quais são os meus pensamentos predominantes ou seja qual é o meu estado de ser predominante que está manifestando essa realidade então quando a gente tem clareza disso a gente vai parar de ficar olhando para os outros a gente vai parar e aí a gente vai começar a admirar e aplaudir aquelas pessoas que estão fazendo a diferença no mundo quando você começar a aplaudir as pessoas de sucesso qualquer que seja quem quer que seja as pessoas do seu convívio né observe qual é o roteiro mental das pessoas que fazem a diferença procure ler biografias de grandes líderes políticos ou mestres espirituais para você ver o roteiro mental que eles traçam não é não é por acaso que as pessoas é tem um tem um caminho de sucesso e o sucesso não confunda sucesso com ter dinheiro né ter dinheiro é um aspecto é que naturalmente vai acontecer né mas ter sucesso é muito mais além do que isso e o seu sucesso você vai perceber que que na verdade uma pessoa de sucesso é uma pessoa que que se sente realizada com a vida e que é uma é uma pessoa que é capaz é de praticar o bem ou seja de contribuir né com aquilo que ela aprende com a humanidade seja aquilo que ela evolui ela ela compartilha o seu o seu processo evolutivo entende então é algo muito maior né é muito maior porque o que acontece por exemplo que eu vou falar sobre essa questão da lei da atração é que as pessoas muitas vezes estão querendo obter coisas usar a mente mas assim a mente está contaminada né aí o vizinho comprou um carro zero aí ela começa a sentir inveja do vizinho começa a imaginar eu quero um carro também eu quero outro comprou uma casa eu quero ter aquilo também então esse pensamento mesmo que a pessoa tenha aquele carro ele vem contaminado porque o propósito da pessoa tá ligado à inveja tá ligado ela se sentir inferior e você não precisa se comparar com ninguém você não precisa ter um carro zero não nenhum problema você pode ter um carro zero também mas não pode ser nessa vibração de inveja numa vibração que você se sinta inferior ou que se diminua então isso é que alterniza a vida das pessoas mas você vão vão são os valores que você tá criando seja é o que impulsiona a sua vida o que você tá realmente ou seja o que é que você é valoriza realmente é é é como é como 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 é essencial para sua vida então as pessoas terminam sofrendo porque elas elas estão querendo coisas né não é necessariamente porque elas necessitam elas estão querendo coisas porque elas precisam se afirmar muitas vezes e elas acham que vão se afirmar é tendo o carro zero tendo isso aquilo nenhum problema em ter o carro zero viu gente não é problema tô criticando aqui carro zero nenhum problema acho que é legal né não tem nenhum problema quanto quanto a bens materiais é tudo isso se você faz ou seja de maneira natural se você não tá fazendo isso para se achar melhor do que ninguém de repente você é uma pessoa próspera e você pode ter o que você quiser você não pode fazer isso achando que você vai ser melhor do que alguém porque tem isso ou aquilo porque quando isso ou aquilo chegar na sua mão e você tiver nessa vibração pequena você vai perceber que aquilo ali vai trazer um vazio para sua vida não vai resolver o problema o problema é você não é o problema o problema tá dentro da gente não é ou seja você tem que buscar a solução dentro de você não é fora nada fora vai resolver o seu problema entendeu então é sair da a estagnação é exatamente identificar essas crenças esses padrões né as crenças são as formas que você repetiu tanto pessoa e daquele jeito e se emocionou e aí foi nutrindo aquilo ali e aí você de repente cria um sistema né são várias crenças em relação a isso em relação àquilo em relação então você quando você une essas crenças você vai começar a botar uma lente né a sua lente de percepção do mundo é é exatamente ela 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 tem a ver com as crenças suas crenças suas crenças juntas um sistema de crenças vão se transformar na sua lente né aí você vai dizer a vida é assim a vida é um inferno as pessoas não prestam só tem gente ruim só tem isso e aquilo nossa porque você só tá olhando a você só tá olhando por essa lente você não tá olhando as coisas boas que tá acontecendo né então desliga a televisão para de ver novela vai para de falar sobre coisas negativas para passa a olhar para você passa a valorizar o momento de você estar só com você mesmo com você mesmo entendeu porque antes de tudo a gente precisa gostar da gente mesmo entendeu porque o que acontece as pessoas estão querendo primeiro realizar alguma coisa é adquirir um emprego realizar alguma coisa para ser feliz depois entendeu não primeiro você se transforma numa pessoa feliz tá e uma pessoa feliz é uma pessoa que lida né que tem capacidade de lidar com seus desafios é tem capacidade de lidar com as suas com seus bloqueios com as suas emoções de olhar para si próprio então requer auto investigação é que essa capacidade de olhar para você é então a gente é é a gente aprendendo a lidar com nós mesmos e aproveitar os momentos de solidão exatamente para conviver com a gente entendeu então quando você convive bem com você 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 se aceita você se ama você se cuida né então você tá abrindo as portas para você ter relações saudáveis no mundo você está abrindo as portas para é lidar com seus inimigos internos de maneira é de maneira proativa ou seja de forma não se se tornar refém deles mas se transformar observador deles então a gente vai começar a olhar o negócio é esse aqui porque essa raiva tá vindo porque eu tô sentindo essa inveja de alguém então no momento que a inveja vier você transforma aquilo disse não eu tenho que admirar a pessoa tá fazendo coisa bacana vou bater palmas vou aplaudir aplaudir então quando você aplaude quando você reconhece né quando você reconhece o outro né você está dizendo eu posso ser é como ele ou posso até ser melhor do que ele é assim melhor no sentido de você pode aprimorar tudo no mundo pode ser aprimorado não é comparação não é no sentido de competição né a gente o paradigma é o ativismo quântico a gente troca a gente troca a gente troca a competição por cooperação a gente vai buscar ver as pessoas como parceiras da nossa história então a gente vai criar relações de parceria onde a gente se ajuda e a gente evolui conjuntamente a gente vê cada oportunidade de um desafio que o outro está passando para que a gente a gente evolua junto com a pessoa a gente contribua naquilo que a gente sabe então a gente cria uma rede de cooperação que foi assim que a vida surgiu na terra e é assim que as coisas acontecem na essência só que a sociedade que a gente criou as pessoas estão no campo da competição no campo do sofrimento no campo do sofrimento no campo do apego o apego é realmente no budismo o Buda dizia a primeira nobre verdade do Budismo eu sou um estudioso das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente e no Budismo a primeira nobre verdade o Buda diz o sofrimento existe e o sofrimento existe devido ao apego então você está pegando aí a física quântica está dizendo o apego é o congelamento da realidade é você olhando para aquela realidade do mesmo jeito você olha e não muda o seu olhar você está ali repetindo aquela mesma forma de pensar de julgar e aí o que acontece aquela realidade vai se congelar ela vai se repetir ciclicamente na sua vida então gente eu vou fazer um convite aqui para vocês depois dessa live o pessoal vai aí publicar um vídeo que eu gravei sobre a lei da atração no próximo domingo no próximo dia 5 eu vou estar realizando realizando um webinário inédito eu cheguei ao roteiro da lei da atração é algo que vocês não vão encontrar é o que eu criei o que eu descobri né ou seja o que eu é digamos assim compilei de conhecimentos científicos para trazer um roteiro prático é algo que vocês não vão encontrar em nenhum vídeo vocês não vão encontrar em nenhum livro é porque a maioria das pessoas que eu conheço que tenta usar a lei da atração não funciona e aí eu vou mostrar porque não funciona no nosso curso né nós vamos iniciar no dia 6 um treinamento de aulas também onde eu vou estar falando é de conteúdos memoráveis e a minha ideia é que na próxima turma do nosso curso eu possa aprofundar isso eu possa é dar esse passo a passo esse roteiro para que as pessoas possam utilizar é a lei da atração que é a lei mais importante do universo é ou seja a lei que a gente está manifestando a sua vida é a lei que a gente está lidando com as nossas emoções com nossos pensamentos é a lei que a gente através dela nós imprimimos no subconsciente aquilo que nós sentimos e aquilo que nós sentimos é para que você treine a mente né no sentido né de ter sentimentos elevados é um é um processo é você vai perceber que não é só pensar positivo é que é exatamente o grande equívoco das pessoas não eu penso positivo mas quando não dá um certo não é só pensar positivo é uma série de encadeamento de processos aí o pensamento associado ao sentimento tem a questão da da gratidão tem 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 o estado das suas ondas cerebrais então eu consegui é desmistificar né e criar um roteiro prático inédito no brasil eu não conheço no mundo também é eu devo estar escrevendo um livro sobre isso é porque é algo realmente que vai trazer pela primeira vez clareza para aquelas pessoas que querem seguir um roteiro agora claro que tudo isso requer essa auto investigação a capacidade de olhar para você capacidade de olhar para os seus pensamentos a capacidade de sair da estagnação e evoluir nós estamos aqui para evoluir então isso é o que eu mais tenho clareza é ou seja todas as situações que você está tendo na sua vida para sua evolução então transforme reclamação queixa vitimização em processos evolutivos transforme oportunidades então esse é o primeiro passo para você aplicar bem a lei da atração ou seja aplauda elogie as pessoas observe modele as pessoas que estão fazendo a diferença ou seja substitua a inveja pelo aplauso pelo reconhecimento reconheça se coloque no campo das infinitas possibilidades é isso que a física quântica traz existe um campo onde está ali as potencialidades estão ali só que você tem que vibrar na frequência certa você tem que estar na estação de rádio certa para que a realidade se manifeste em sua vida a lei da atração é esse caminho no entanto é um processo você tem que estar disposto disposta a entrar no caminho da evolução para sair no caminho da reclamação que é o que a maioria das pessoas fazem por isso que as pessoas estão tão doentes por isso que as pessoas estão tão infelizes por isso que as pessoas estão buscando alguém que lhe complete você não vai encontrar alguém que lhe completa você precisa se transformar uma pessoa completa que não depende das outras pessoas entende então isso é que é fundamental para que você saia da estagnação e não fique dependendo dos outros você precisa depender de você você precisa criar as melhores condições para você evoluir tá ok então é eu vou deixar para vocês então essa reflexão aguarda aí daqui a pouquinho vocês já vão ter uma pílula sobre eu gravei um vídeo aí de de oito minutos aproximadamente já falando um pouco dessa descoberta dessa integração de conhecimentos que eu fiz inédita no Brasil no mundo eu não conheço nada eu viajo pelo mundo eu leio livros já já mostrei algumas pessoas próximas que estudam a lei da atração ninguém também viu todo esse roteiro como eu fiz então é uma preciosidade é algo muito 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 mas muito precioso é que eu vou ter o prazer de compartilhar no próximo domingo é às 20 horas eu convido você para participar desse webinário convide quem você quiser convida as pessoas da sua família dos seus amigos porque é algo realmente com potencial é de transformar a sua vida né é uma é uma ferramenta muito poderosa você tendo a compreensão a disposição né a vontade de evoluir então isso pode fazer é toda a diferença como fez na minha vida como faz na vida de muitas pessoas e agora com esse roteiro né que a gente vai detalhar no nosso curso vai ficar bem mais fácil para as pessoas que estão em busca de si mesmas ou seja em busca da nossa conexão com a nossa alma com a nossa essência com o nosso eu superior para que a gente possa viver uma vida plena de maneira saudável sem dependência sem dependência de medicamentos é usando a nossa mente consciente sendo o senhor sendo a senhora dos nossos pensamentos e o arquiteto arquiteto o artesão artesã do nosso próprio próprio destino esse é o trabalho que a gente vem fazendo e eu fico feliz de você estar aqui nos acompanhando e espero você então no domingo mas aguarda aí na aguarda aí na fanpage que o pessoal daqui a pouquinho vai estar publicando aí é vai estar publicando aí esse vídeo e você já vai ter um gostinho né do que é o roteiro da lei da atração que eu vou aprofundar no próximo domingo gente um beijo na alma foi um prazer estar com você espero que esses conhecimentos de alguma forma tenham contribuído tenha contribuído aí para o seu processo evolutivo confie em você você precisa confiar em você né em nós mesmos que nós precisamos confiar confiar e cada vez mais em você elogio e aplauda né que você vai abrir as portas para que a prosperidade é um novo ser né se estruture dentro de você mesmo ok um lindo domingo uma linda noite domingo e aguarda aí que daqui a pouco vai estar chegando aí é vai estar chegando aí o é o vídeo pessoal vai estar publicando deixa eu baixar aqui o som vai estar publicando aí é esse vídeo quando vocês vão ter um gostinho do que será o webinar de domingo tchau tchau uma boa noite linda noite para vocês bons sonhos bons pensamentos boas vibrações saúde e paz para todos tchau tchau